Antes de tudo, eu queria dizer que eu tô fazendo esse vídeo inspirado na Nutella LPS, que o link do canal dela vai estar aqui na descrição, e sério, o canal dela é maravilhoso, ela é uma diva, deusa perfeita, e eu amo ela. Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui, gente, pra eu poder fazer um vídeo muito, muito legal, que é outro especial de Natal, e os próximos vídeos que eu vou postar, acho que até o Natal vão ser todos os especiais de Natal, tá bom? E o último especial de Natal que eu postei, todo mundo pensou que ele tinha continuação, mas na verdade ele não tem, ele acaba daquele jeito lá mesmo. E o especial de Natal que eu vou fazer hoje já tá aí no título do vídeo, então eu nem preciso te falar mais nada, né? Atende, Roxy! Tô indo, tia, é só passar por aqui. Ué! Ah, meu Deus! Há quanto tempo, como você cresceu, eu te lembro quando eu trocava suas fraldas. Ah! E os namoradinhos? Ai, de novo com essa pergunta, tia? Ué, eu quero saber tudo sobre a minha sobrinha. Ah, vem. Nossa, que ceia maravilhosa, Margaret. Ai, obrigada, Rochelle. Olha aqui esse pavê aqui. É pavê ou pra comer? É paçoca. É o quê? Paçoca na sua cara! Credo, Margaret. Você não era tão chata assim, grossa. Que horas será que vai poder abrir os presentes? Que horas vai ser o amigo oculto? Quem será que me tirou? Quem tirou quem? Qual é o meu presente? Porque todos os embolidos são iguais. Eu quero abrir os presentes logo, poxa! Ai, meu Deus! Qual presente será que é o meu? O que será que eu ganhei? Eita, pega, que fome da peste. Que horas que vai ser a ceia, hein? Tô doido pra comer logo. Você sabe que horas que vai ser a ceia? Não sei, você sabe que horas vai ser o amigo oculto? Acho que eu vou ali na cozinha pra beliscar alguns negócios, viu? Tô cagada de fome. Ai, Margaret, você tinha que ver. Aí na minha cozinha eu vou colocar uma cerâmica linda. O que é que tá de bom aqui, hein? Ei, menino, sai daí! O que tá acontecendo? Eu só tô com fome, tia. Que fome o quê? Vai lá esperar que nem os outros, seu folgado. Todo ano você faz isso. Nossa, tia, eu sou seu sobrinho preferido, né? Ah, sai daqui, menino. Ai, meu Deus! Você viu a árvore deles? Ai, eu vi muito, Brega, né? Não tem nem enfeite, né? Não tem nada naquela árvore, nem mesmo pisca-pisca. Ai, meu Deus! Acho que eles tão falindo, hein? Cada ano tá pior, senhor. Oi, meninas, tudo bem? Ai, oi, Roxy! Garota, a gente tava aqui falando do quão bonita a árvore de vocês é. Essas neves na árvore, nossa, muito beautiful. Ah, sério? Obrigada. Eu vou ali ajudar minha mãe, tchau. Ai, meu Deus! Você viu a roupa dela? Muito brega! Então, aqui estamos nós, nessa noite muito especial, em que comemoramos o nascimento de Jesus. Mas quem será o Benedito? Tá aberta. Atrasado? De novo, Antônio Carlos? Ai, me desculpe, Margaret. Mas você sabe como é que é, né? Ah, a gente já tava na ceia. Foi mal. Gente, agora é a hora do amigo oculto. Ai, finalmente. Mas vamos lá, esse aqui é o meu presente. E quem eu tirei foi a Margaret! Ah, seu burro! Você não pode falar assim. Você tem que descrever a pessoa. Ah, bom, ela é uma pessoa muito... Ah, agora não adianta mais, né? Eu já sei que fui eu. Vou dar isso aqui. Foi mal. Mas agora sou eu. A pessoa que eu tirei é muito chata, é muito descarada, vem na minha casa sem eu chamar. Nossa, é tipo, muito metida e eu odeio essa pessoa, não gosto dela, mas... Acho que essa pessoa já sabe de quem eu tô falando, né? Sou eu? É claro, né, Rochelle? Ai, meu Deus, obrigada pelas palavras muito carinhosas. Ai, tá bom. Ok, agora é a minha vez. Deixa eu pegar aqui o meu presente. A pessoa que eu tirei é uma pessoa nordestina. Ai, já sei que sou eu. É, acho que essa dica que eu dei foi bem fácil. Agora vamos ver o que é esse presente. O quê? Um celular. Isso mesmo. E é um iPhone XS Max. Jesus, eu ganhei um iPhone XS Max de amigo oculto. Valeu, Bela. Você é a melhor amiga oculta que alguém poderia ter, viu? Mas agora é a minha vez de falar que é meu amigo oculto. O meu amigo oculto acabou de me dar um presente. O quê? Você me tirou? Isso só pode ter sido uma meilada, não é mesmo? É claro. Obrigada, Duque. Vamos ver o que você me deu. Minha nossa. Nossa, uma Coca-Cola. Assim você pode se refrescar quando puder. Eu vi a propaganda na televisão. Uma propaganda maravilhosa lá de Coca-Cola. De um cara chamado Bucket. No... Na propaganda do jornal, né? Aí eu achei que seria o presente perfeito pra você. Obrigada, Duque. Amei. Ai, que saco. Odei o Natal. Ué, então por que você veio? Só pela comida mesmo. Acho um saco, amigo oculto. Acho um saco, Natal. Acho um saco, tudo isso. Credo, sua sem espírito natalina. Pois eu já amo Natal. Eu vou até colocar uma música natalina aqui agora, ó. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito mais que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não saem desse vídeo. Sem deixar seu like pra eu saber que vocês gostaram. Se você não é inscrito, escreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Também comenta alguma coisa aqui embaixo. Não sei o que, mas sei lá. Comenta alguma coisa. E eu queria dizer que eu tô amando gravar esses vídeos especiais de Natal. Porque Natal é minha data preferida do ano. É meu friado preferido. E é uma época, assim, que eu amo muito. Então, eu tô, assim, amando muito gravar esses vídeos especiais de Natal. Eu pretendo gravar, assim, muitos outros. Não sei quantos ainda direito, mas... Mas é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.